O Carl fez o maior estrago. Ele atirou em Bob Tichai a sangue frio. Ele o executou. Tem certeza que foi Carl? É claro que eu tenho. Eu falei com ele na clínica depois. O que é? A ambulância levou a gente pra clínica do Dr. Herdon em Medina. E ele estava lá. Todos estavam lá? Quase todos, né, doutor? O Jory estava lá e acho que o Carl foi ver como ele estava passando. Mas o que é que há com esse lugar? Vocês vivem se matando aos tiros e depois então vão tomar uma cervejinha? Por que não o prendeu lá então? Ele estava armado. Escuta, ele matou o Bob Tichai. Você não acha que eu o teria pego se eu pudesse? E onde ele foi? Saiu pela porta. Pela porta? Temos mandado. Vamos atrás de Landy e de Tompkins. Equipe de emergência. Sala D.